Ezequiel capítulo 3 1 Deus disse, Homem mortal, coma esse rolo, depois, vai e fale ao povo de Israel. 2 Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. 13 Disse, Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi, e era doce como mel. 4 Então Deus disse, Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. 5 Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. 6 Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. 7 Porém o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. 8 Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. 9 Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. 10 E Deus continuou. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. 11 E depois, vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. 12 E então o Espírito de Deus me levou para o alto, e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava. Louvem nos altos céus a glória do Senhor. 13 E ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como o de um trovão. 14 E aí o poder do Senhor me dominou, e o seu Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. 15 E então fui até o Abib, na beira do rio Kebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali sete dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. O profeta como vigia. 16 E depois desses sete dias, o Senhor Deus falou comigo assim. 17 E aí o homem mortal, eu estou o pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. 18 E aí o homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. 19 Se você avisar um homem mau, e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. 20 Se um homem direito começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. 21 Se você avisar um homem direito para que não peque, e, se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo, e você também não morrerá. Ezequiel fica mudo. 22 Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus, e o ouvi dizer o seguinte. Levante-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. 23 Então, fui até o vale e lá havia glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Kebar. 24 Eu caí com o rosto no chão, 24 Mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse, vá para casa e feche-se dentro dela. 25 Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. 26 Vou paralisar a sua língua, e você não poderá avisar essa gente rebelde. 27 Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo o que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Ezequiel Capítulo 4 Mensagem a respeito de Jerusalém Um Deus disse, homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. 2 Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. 3 Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada, e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. 4, 5 Deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu o condenei a um dia para cada anos de castigo do povo. 6 Mas quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. 7 Olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. 8 Eu vou amarrá-lo, e assim você não poderá virar de um lado para outro até que os inimigos deixem de cercar a cidade. 9 Agora, pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso o que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. 10 Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia e coma aos poucos. 11 A água que beber também será medida. 2 copos por dia, para beber aos poucos. 12 Você fará fogo com fezes secas, de gente, assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. 13 O Senhor disse também. Quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. 14 Mas eu respondi. Oh Senhor, meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança, nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. 15 Aí o Senhor disse. Está bem. Eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo. Asse o seu pão em cima dele. 16 E disse mais. Homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo, aflito, vai racionar a comida e a água. 17 E eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. E eles vão ficar sem pão e sem pão e sem pão e sem pão e sem pão.